Olá, na edição desta terça-feira do TVE Esportes você vai conferir boxeadores gaúchos voltam com uma prata e um bronze do Campeonato Brasileiro Elite de Boxe. A CBF perde e cai o último time invicto na Liga Gaúcha de Futsal. E ainda na entrevista de hoje, vamos falar sobre a participação da equipe caxiense do Recreio da Juventude no Brasil Open de Badminton. Bom dia, muito bem. Abrimos o programa desta terça-feira falando sobre o Campeonato Brasileiro Elite de Boxe que encerrou no último sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Dois boxeadores aqui do estado trouxeram medalhas. Na noite de sábado foram realizados os confrontos das finais do Brasileiro Elite 2023. Ao todo foram 13 lutas, 6 no feminino e 7 no masculino, em todos os pesos que fazem parte do programa olímpico. Na categoria super pesado, acima dos 92 quilos, Joel da Silva garantiu a medalha de ouro. O baiano aplicou bons golpes no pelotense Luiz Rota para assegurar a vitória em decisão unânime dos árbitros. Rota teve que se contentar com a prata. Foi o quinto título nacional para Joel. Nas semifinais da categoria, até 75 quilos feminina, a gaúcha Lilian Gonçalves perdeu para a baiana Viviane Pereira em mais uma decisão unânime dos juízes. Como no boxe não há a luta pela medalha de bronze, ela ficou com os perdedores dos combates semifinais. Bom, agora aqui no TVA Esportes, vamos falar sobre badminton, porque a gente vai falar com o atleta Gabriel Casara, da equipe de badminton do Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Ele que participou do Brasil Open e que terminou no dia 12 em Foz do Iguaçu. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado por nos atender aqui no TVA Esportes. E eu queria, primeiramente, que tu falasse sobre a importância de participar de um campeonato como esse, que tem a chancela, justamente, da Federação Internacional de Badminton. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. Esse campeonato vale ponto, que, tipo, se tu ficar entre os primeiros, tu ganha muito ponto para poder se classificar nas Olimpíadas. Daí, nos outros países tem esses campeonatos também, só que é com outro nome. Daí, ganhando esse campeonato, tu vai ganhando ponto para se classificar para as Olimpíadas. Legal. Bom, de modo geral, assim, como é que tu avalias a tua participação? Foi pelo alto nível da competição, né? E até mesmo foi satisfatória essa tua participação, né? Até porque tu, na Simples, tu ficou no Qualify, na Dupla Mista, foi até as oitavas, né? Avalias para a gente um pouquinho dessa participação no Brasil. Eu achei muito boa a minha participação, porque esse, no último ano, eu subi 19 e já poder participar a um campeonato desse, que é adulto, e já conseguir essas classificações e ter jogado bem, para mim, isso é muito importante. Legal. Bom, atletas de quais países que estiveram nessa competição que aconteceu em Foz do Iguaçu, Gabriel? O pessoal tem uma ideia, né? Tiveram países muito qualificados, né? Sim, teve o pessoal da Guatemala, que foi campeões na Simples, teve o pessoal da Argélia, o pessoal da Guatemala, que é muito forte também, da Itália, e esses foram os que ficaram mais nos top lá. Legal. Bom, quais são, para se ter uma, quem não conhece muito sobre o badminton, quais são as principais dificuldades enfrentadas, por exemplo, em campeonatos dessa magnitude, né? Que justamente tem a chancela da Federação Internacional, e quais são as dificuldades que tu encontraste ali, nessa análise que tu pode fazer da tua avaliação, da tua participação, quais são as dificuldades que tu encontraste nesse campeonato? A dificuldade é que o pessoal de fora, eles já treinaram em muitos países diferentes, então eles têm um nível acima do nosso, daí fica difícil de jogar, mas o campeonato foi bem bom para os brasileiros em geral. Legal. Bom, teve a participação do Carioca, o Igor Coelho, que é o número um no Brasil. Como é que tu vê o Brasil, justamente no cenário do badminton, assim, até em relação a esses países que são os países de ponta? O Brasil, eu estou percebendo que ele está evoluindo muito, agora tem o ranking mundial, tem os brasileiros que estão entre o top 50 do mundo, assim, e eu pude ver alguns jogarem nesse campeonato. Legal. Bom, sobre o próprio Recreio da Juventude, como é que tu avalias também, qual é a estrutura que o Recreio da Juventude fornece para vocês aí, poderem na sua rotina de treinos, no diário, para poder aí chegar a participar de campeonatos desse tamanho aí? Qual é a estrutura atualmente do Recreio da Juventude? Eu acho que a estrutura do Recreio é muito boa. Eles nos dão todo o apoio possível para jogar esses campeonatos, tipo, brasileiro, só americano e pan-americano. Eles nos dão muito apoio nisso e dão um bom lugar para a gente treinar, dão peteca boa. Estão dando tudo para a gente. Maravilha. Quantas quadras de badminton, assim, quantas quadras no total que o pessoal pode praticar ali no Recreio da Juventude? Ali no Recreio, hoje, a gente está com três quadras, mas acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter mais quadras para treinar. Quantos atletas atualmente no time do Recreio da Juventude, tanto masculino quanto feminino, têm ideias? Que treinam justamente com... Acho que no time da equipe, acho que são 16 atletas de ponta, entre meninos e meninas. Legal. Maravilha. Bom, e agora? O que dá para esperar? Até em relação a competições, como é que funciona a tua rotina nesse caso, assim, de treinos de badminton no próprio Recreio? O que se vê aí futuramente, Gabriel? Agora está vindo uma semana meio intensa, que vai ter treino muito puxado, porque mês que vem o Recreio está indo participar do Top 16 do Brasil, que daí é um campeonato muito forte, que é os 16 melhores do país, daí agora no treino a gente vai ter que se puxar mais para poder ganhar. Essa competição acontece onde? Vai acontecer em Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Bom, também vale pontos para ranking e tudo mais, ou nesse primeiro momento, não? Vale mais ranking para o Campeonato Brasileiro em si. Aham, para o Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro de badminton. Maravilha. Campo Grande, né? Agora é em setembro, isso, né? Isso. Maravilha. Bom, na rotina são quantas horas de treino, até mesmo em duplas, ou muitas vezes é de maneira mais individual? Como é que funciona nessa rotina de treinos de badminton, o pessoal tem uma ideia, Gabriel? Tem dias que a gente treina só simples, que é jogo de um contra um, e é uns fundamentos gerados para simples, mas tem dias que a gente treina dupla também, entre dupla de naipe e dupla mista. Daí hoje a gente está tendo duas horas por dia de treino, entre segunda e sexta, sem contar os treinos de preparo físico. Legal. Bom, conta, sobre a tua história do badminton, por que que tu acabou escolhendo o badminton, Gabriel? Eu sempre fui de fazer esporte. Antes do badminton eu já fazia basquete, já fiz muitos esportes, só que daí meu professor no Wesley, ele estava na aula de educação física e deu essa ideia, ó, a gente vai aprender hoje badminton, daí um tempo depois ele criou uma escolinha e eu entrei, daí até hoje eu estou jogando com ele. E o que te chama mais atenção justamente no próprio badminton, a rapidez, o que te chama mais atenção? O que me chama mais atenção é a rapidez mesmo, a velocidade. A velocidade. Hoje o badminton é o esporte mais rápido do mundo. Olha aí, maravilha. Gabriel Casar, atleta aí do badminton, do Recreio da Juventude, tem competição, tem treino aí para a Copa do Brasil, que reúne os melhores do ano em Campo Grande, agora em setembro, entre os dias 21 e 24 de setembro. Ele que participou aí do Brasil Open e que terminou agora em Foz do Iguaçu. Gabriel, olha, boa sorte, muito obrigado e sucesso sempre aí para vocês, aí para o Recreio e para ti também, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, obrigado pelo convite e abraço. Um abraço, valeu. Gabriel Casar, aí da atleta de badminton do Recreio da Juventude, Caxias do Sul. Bom, na 11ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal, caiu, caiu a última equipe invicta da competição. A equipe de Carlos Barbosa precisou jogar com um time misto no gauchão, pois no mesmo dia disputou uma partida pela Copa RS. A laranja mecânica acabou perdendo para a uruguaianense por 6 a 2. O time da região oeste do estado segue embalado na liga e assumiu a vice-liderança do campeonato com 25 pontos, enquanto a ACBF está com 30 pontos no topo da tabela do gauchão. Jogando em casa e com a estreia do técnico Thiago Bortolom, o Passo Fundo Futsal manteve o 100% de aproveitamento em seus domínios. O clube superou a AVF de Vacaria por 4 a 3. O PFF está em quarto na competição. Dois empates também foram registrados na rodada do final de semana. O clássico entre Guarani de Frederico Westphalen e a Fuchs ficou em 2 a 2. E a Aje de Guaporé empatou com o Cerca em 4 a 4. A NBF Cresol conquistou a primeira vitória em casa e muito importante para a permanência na elite do futsal gaúcho. O time de Novo Barreiro superou a Alaf de Lajeado por 3 a 0. Jogando em casa, o Lagoa Esporte Clube bateu a AMF de Maral. O jogo teve o placar de 4 a 1 para o time de Lagoa Vermelha. Com o resultado, o Lagoa Futsal subiu para 13 pontos, enquanto a AMF permanece com 8. E com uma chuva de gols, o Horizontina conseguiu vencer o Guarani de Espumoso por 7 a 1. Com a vitória, a equipe subiu para a sexta posição e o Guarani está em nono na tabela. Muito bem, agora a gente vai falar de esportes radicais e de uma localidade, de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que tem tradição em esportes radicais, tanto na água, agora também em esportes radicais em duas rodas, que é Três Coroas. É isso aí, porque Três Coroas sediou no último final de semana a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. E essa prova aí valeu pontos também para o ranking brasileiro. A competição teve 96 atletas que completaram o percurso nas 15 categorias. Lucas Bertol, de Bento Gonçalves, foi campeão na elite, chegando à frente de Felipe Balzan, de Farroupilha, e do catarinense Lucas Oschler. Entre os mais jovens, na Júnior, quem ficou com a primeira posição foi o competidor da casa, Henrique Sislag. Outro ciclista de Carlos Barbosa fez a dobradinha. Kelvin Kuhn foi o segundo, com Felipe Zufo, de Erval Grande, em terceiro. Na Master A1, vitória de Daniel Gajewski, de Casca, seguido por Arthur Fetter, de São Vedelino, e Douglas Loz, de Farroupilha. Vamos falar ainda mais de tradição, porque no final de semana também teve muita velocidade num autódromo muito tradicional, que é o Autódromo Internacional de Itarumã, palco das terceiras etapas da Copa Classic e do Campeonato Gaúcho de Superturismo. Na principal categoria do automobilismo aqui do estado, a vitória ficou com o protótipo MC Tubarão, pilotado pela dupla Tiel Andrade e Juliano Martini. É o primeiro triunfo do bólido número 5, desde que começou a correr. Mais rápido no treino classificatório, o carro dominou a corrida de duas horas, do início ao fim, recebendo a bandeirada quadriculada, com 33 segundos de vantagem, sobre o Lamborghini número 80, do trio Arthur Calefi, Rafael Biancini e Thélmio Tecchio. O Campeonato Gaúcho de Superturismo faz agora uma pausa de dois meses, até a próxima etapa, a tradicional 6 horas de Guaporé, no autódromo Nelson Luiz Barro, no dia 14 de outubro. Mas teve mais emoções na pista de Itarumã. Entre a corrida da Superturismo, foram disputadas duas baterias dos Velhoses e Furiosos, da Copa Classic. Juliano Giacomazzi, com o opalão número 71, ganhou a primeira delas. Já a última prova do dia, teve como vencedor Beto Lacombe, com o gol Trovãozinho, número 33. É isso aí. Bom, a gente vai ficando, nós vamos ficando por aqui. TV Esportes vai voltar amanhã a partir das 11h45, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.